Madalena Madalena foi embora, eu fiquei na estação A Madalena voltou, alegrou meu coração A Madalena voltou, alegrou meu coração Com a volta da Madalena, alegrou meu coração Agora estamos juntinhos, acabou minha paixão Agora estamos juntinhos, acabou minha paixão Quando estava bem distante, eu vivia tão sozinho Agora vivo contente, porque tenho seu carinho Agora vivo contente, porque tenho seu carinho